Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Paulo Siviati e hoje trago para vocês esse vídeo referente a motores de corrente alternada. O fluxo magnético do estator é gerado nas bobinas de campo pela corrente alternada da fonte de alimentação monotrifásica. Bem, quanto ao campo magnético, sua intensidade varia continuamente e a polaridade é invertida periodicamente. O que eu estou fazendo aqui é comprovar para vocês que existe um fluxo magnético, porque ele vai fazer movimentar a minha esfera metálica. E esse fluxo magnético que é produzido a partir da minha bobina de campo, que está ali no torzinho trifásico, ela vai me gerar uma corrente, que o multímetro aqui vai comprovar para mim. Para classificar os motores quanto ao seu tipo, basta compararmos a rotação do nosso campo magnético girante na bobina de campo do nosso estator com a velocidade em que gira o nosso rotor. Motores com a velocidade do campo girante igual a do estator apresentam sincronia e, portanto, chamamos de motores síncronos. São comuns em geradores elétricos. Já aqueles motores que apresentam assincronia entre a velocidade do meu campo girante e a velocidade do estator, nós chamamos, obviamente, de motores assíncronos. Para entendermos melhor essa classificação síncrona e assíncrona, vale a pena observarmos a fórmula que utilizamos para calcular a velocidade síncrona do nosso campo girante. Como já havíamos citado, caso o nosso motor seja assíncrono, o rotor vai girar com velocidade inferior à velocidade da corrente do campo. Esse efeito indutivo nós chamamos de deslizamento ou escorregamento e pode ser calculado dada a fórmula. Antes de prosseguirmos com o nosso conteúdo, eu sugiro que você faça uma pausa e leia as principais características que eu selecionei a respeito dos motores síncronos e assíncronos. Caso isso não seja possível, não se preocupe, pois esse material está disponível junto ao professor. Quando se trata do meio rural, vamos nos deparar principalmente com motores assíncronos, também conhecidos como motores de indução, em especial o motor com rotor gaiola de esquilo. Mas para que possamos entender um pouco melhor, vamos aprender a diferenciar o rotor gaiola de esquilo do rotor bobinado. Novamente, eu sugiro que você pause o vídeo e dê uma observada nas características que selecionei a respeito das diferenças entre os rotores bobinado e gaiola de esquilo. Caso isso não seja possível, esse material também encontra-se em mãos do professor. Bem, eu estou aqui com o rotor bobinado de uma máquina de costura e facilmente você consegue ver que ele foi bobinado por dentro. Ele não é um motor com mais do que 500 cavalos, seria o mais comum nos motores de corrente alternada. Você está encontrando o rotor bobinado nesse tipo de motor, né? Mas isso se deve ao fato de ele ser um motor universal. Funciona tanto em corrente contínua quanto com correntes alternadas. Em motores de indução, esse tipo de rotor aparece frequentemente em motores com mais de 500 cavalos de potência. Aqui com o rotor gaiola de esquilo, como a gente pode ver. Vamos trabalhar aqui um pouquinho nas características dele. O núcleo, que é a parte que a gente não está conseguindo ver aqui, ele tem um formato em tambor. E ele é dotado de ranhuras, as quais alojam os fios ou barras de cobre, né? Ligre cobre ou alumínio, que são postas em curto circuito. São curto circuitadas nas extremidades, que podem ser nos anéis, que podem ser tanto de alumínio, como é o caso da maioria dos motores que eu conheço, que são de fábrica. Mas também podem ser de bronze. Outras características do meu rotor gaiola de esquilo, né? É o mais comum que você encontra aí no meio rural. Ele tem uma ausência de contato elétrico entre o rotor e o exterior, o que torna ele mais econômico e de baixa manutenção. Veio que é muito mais fácil você ter um problema, né? Em um dos enrolamentos aqui de dentro do bobinado, do que em uma chapa. Nos fios ou barras de cobre da liga de cobre e alumínio, que estão dentro aqui do meu núcleo. E o núcleo do meu rotor, ele é formado por lâminas de aço e silício. Então são várias chapas, né? De aço e silício, que são sobrepostas, assim, formando canais por dentro, nesse formato de tambor, que vão alojar os meus fios ou barras de cobre. Que são curtos, que como eu já disse, são curtos circuitados pelas extremidades que comportam anéis de bronze ou alumínio. Há também dois tipos de motores de indução, o monofásico e o trifásico. No mercado, podemos encontrar motores monofásicos de pequena ou média potência. A maioria tem menos do que 15 cavalos e para dar o torque de partida, é necessário que haja um segundo enrolamento, que chamamos de bobina auxiliar. Ela é defasada a 90 graus da nossa bobina de trabalho. Portanto, o motor não consegue sair e partir e chegar na velocidade nominal sem a bobina auxiliar. São motores muito comuns em residências. No mercado, são encontrados motores trifásicos de pequena, média e grande potência. São motores leves, pequenos, mais baratos e simples quando comparamos com motores monofásicos. Tem dois motores, um monofásico de um cavalo e esse motor trifásico de um e meio cavalos, né? Um e meio CV. Bem, no mercado a gente encontra motores trifásicos de pequena, média, grande potência, que não precisam de um circuito auxiliar de partida, como bem sabendo. E é por isso que eles são mais simples, menores, mais leves e até mesmo mais baratos do que um motor monofásico de mesma potência. E aqui a gente consegue estar vendo, estar fazendo a comparação aqui entre o tamanho, né? E a robustez, assim, o peso. A gente sente que o peso do monofásico é realmente maior e o tamanho do trifásico de um e meio, em comparação com o de um CV, você vê que ele é muito menor. Bem, a gente está aqui com o motor dois polos monofásico para exemplificar mais ou menos, seria uma ligação em paralelo. Nesse caso, eu teria que fazer, aqui eu tenho as minhas bobinas de campo, né? Eu teria que fazer, para pegar ele em paralelo, essa ligação aqui, bem como essa ligação aqui. Essa saída aqui, que é a saída que está vindo da minha bobina auxiliar aqui, ela serve para ir para o meu capacitor. Eu tenho essas duas fases que elas vão ser, como é em paralelo, né? Elas vão ser para menor tensão, fase e fase. Esse terminal de acesso aqui, ele vai estar ligado junto à minha bobina de campo, e você deve estar se perguntando por quê, mas é pelo fato de que, para que a rotação, para que na ligação do motor eu já tenha a rotação correta, no sentido que eu quero dar para esse meu motor dois polos aqui, que é do Mavap. Bem, agora no mesmo motor aqui, a gente vai estar simulando uma ligação em série. Como que eu vou fazer essa ligação em série? Eu vou pegar a minha bobina de campo, vou dar uma olhadinha, lado direito aqui, peguei a minha bobina, o meu terminal de acesso do lado direito, e vou conectar com quem? Vou conectar com o meu outro terminal do lado direito. Então ficaria aqui, esses dois seriam as minhas duas fases, então vai ser fase-fase, isso para maiores tensões. Esses dois que eu tenho aqui, eles formariam um neutro, por conta da resultante, eles estariam conectados ao capacitor do meu alimentador, enquanto que esse daqui, esse daqui da minha bobina auxiliar, ele vai ficar no meu capacitor do motor mesmo. Então é isso, assim que fecharia a ligação em série do meu motor aqui, monofásico de dois polos de uma VAP para maiores tensões. No caso do esquema de ligação do motor trifásico, fica muito fácil a gente visualizar, porque eu tenho um exemplo de um motor novo. Bem, vamos lá, vamos simular aqui que a gente queira estar ligando esse motor aqui, um VEG W22. Na placa você consegue ver as ligações que você tem que estar fazendo para ligar o motor. Para menores tensões você tem em triângulo a ligação, e para maiores tensões você tem em estrela. Para que você possa fazer essa ligação sem erro, basta você estar observando os cabos aqui, e você tem a nomenclatura do cabo direto aqui, como por exemplo esse daqui que é o W1, que você pode estar visualizando aqui W1. Aqui um outro você tem W2, novamente W2 ou W2. Então basta você seguir o passo a passo aqui especificado na placa, para poder fazer o esquema de ligação correto aqui, e estar ligando o seu motor. Bem, para fazer a inversão de sentido de rotação desse motor trifásico, a gente inverteu duas das conexões com as fontes de alimentação. Aqui na placa do motor a gente pode ver especificado, nesse caso, o meu esquema de ligação ele está em estrela, e a gente pode ver que esses três terminais de acesso, eles estão curtos e curtados, eles são esses três que estão apresentados aqui. Para fazer a inversão de sentido de rotação, nada mais, nada menos do que foi trocado o 6, o meu terminal 6, com o meu terminal 5. E assim foi feita a inversão de sentido de rotação. E assim ficou pronto.